É um swing do E.M.A. E o Japãozinho da Cachoeira é meu patrão É o Japãozinho, o grato dos paredão Vá, a mão do B E me diz onde é que você tá Me manda o endereço que eu tô indo aí te ver Vá, fica ligada no celular Que a noite promete tudo pode acontecer E eu vou postar nos meus melhores amigos Um bumerangue agarrado contigo E depois que eu postar só nós dois sabemos que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo o juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo o juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas É o swing do E.M.A. E o Japãozinho da Cachoeira é meu patrão Tamo junto Japãozinho Simbora Mateuzinho Baby diz onde é que você tá Me manda o endereço que eu tô indo aí te ver Olha que fica ligada no celular Que a noite promete tudo pode acontecer Eu vou postar pros meus melhores amigos Um bumerangue agarrado contigo E depois que eu postar só nós dois sabemos que vai rolar Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo o juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo, eu contigo e tu comigo Em quatro paredes perdendo o juízo Fazendo sacanagem, cena de novela O que acontece em Vegas vai ficar em Vegas É o Swing D.M.A. É o Japãozinho, o Mateuzinho É o Mateuzinho pra tocar nos paredes Amor no beijo